12 horas e 5 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai falar de comunidade agora. Tem uma... Mano, foi sério isso? Foi do Vera isso? Não sou ameaça não, para com isso. Olha só gente, você... O que que foi, Carlinhos? O que que foi, Carlinhos aí? Ah, foi no computador da menina ali, da Monster High, eu pensei que era eu aqui que estava ameaçada aqui, detectada, não, não foi isso. Vamos lá, vamos mudar de assunto, você que tem do outro lado, são 12 horas e 5 minutos, a gente vai trazer agora, mais uma vez, mais uma vez, a denúncia da comunidade lá do Japim, que é lá da Manaus 2000, a Manaus 2000 é uma rua que interliga uma parte do distrito, ali onde tem a Seduc, até a principal do Japim, que é a General Rodrigo Otávio, e que dá acesso ao viaduto, que você pode sair lá na raiz ou dobrar à direita para pegar a General Rodrigo Otávio e, consequentemente, ir lá para a Bola do Coroado. É o conjunto Manaus 2000 e que tem uma rua que também era chamada de Manaus 2000, deve ter sido mudada pela prefeitura. Mas essa ponte aí não é de hoje nem de ontem que dá trabalho, e é uma ponte que a gente não vê solução. O que vai acontecer? O que precisa acontecer? Cair alguém nessa ponte para se resolver? Essas imagens que você está acompanhando aí são imagens antigas, tá? Imagens que foram captadas, capturadas pelo repórter na época que foi lá fazer uma das denúncias, uma das denúncias, e o Fred Rocha está no local, foi o próprio Fred aí, a Ingrid Tamizinha, que foi o próprio Fred que fez essas imagens junto com o cinegrafista na época. E o Fred está agora, lá na Manaus 2000, para trazer de novo a denúncia da comunidade, Fred. Continua tudo do mesmo jeito? Pois é, é isso mesmo, Márcia Lattes, mas na verdade aqui são vários bairros, né? Aqui a gente tem, no caso, o Distrito 1, Manaus 2000, e do outro lado desta ponte, que é o que tem tirado o sono dos moradores daqui da área, é o Atilho Andreasa. O conjunto fica lá do outro lado, onde você está vendo aquelas pessoas que estão ali, que são os moradores daqui da área, que frequentemente usam esta ponte. Vale ressaltar o seguinte, este aqui, este acesso, é o único lugar por onde os moradores daqui podem chegar do outro lado. Se não for este aqui, é preciso andar muito para conseguir chegar no Atilho Andreasa. E aí tem gente que precisa ir para a faculdade, trabalhar, que utiliza este local diariamente. E o que a gente chama a atenção é sobre a infraestrutura precária aqui da ponte. Uma ponte, aparentemente, bem simples de o problema ser resolvido, mas que tem tanto tempo que a gente já vem questionando, já vem levantando esta situação e por enquanto nada. Vou pedir para o Antônio Tavares me acompanhar, que aí você vai poder acompanhar. Olha só, primeiro aqui, a gente pode pisar aqui, e a ponte, vamos ver aqui, ela já balança um pouco, olha só a situação aqui que tem. Vale ressaltar o seguinte, nós viemos aqui no Manaus 2000, no Distrito 1, porque depois da matéria que nós fizemos aqui, uma moradora aqui da área mandou um vídeo aí para o programa agora. A gente pode até botar esse vídeo aí para você, telespectador, acompanhar, que foi a própria moradora, cansada de passar por esse problema, fez o vídeo mostrando a situação da ponte precária, né? Você observa aí o vídeo feito pela própria moradora. E lá do outro lado, agora a gente já consegue observar, depois de você ver esse vídeo aí, os moradores vindo para cá. É a dificuldade que eles enfrentam diariamente. Observe a quantidade de crianças. É que as crianças, nesse horário, estão vindo da escola, algumas estão indo e nessa situação precária. Aí eu vou pedir para o Antônio Tavares chegar até mais aqui. Olha só, nós estamos, basicamente, na metade da ponte. Olha só, está faltando aqui uma tábua. O tamanho da vala que tem aqui, posso até fazer um teste aqui, vou me segurar aqui. Olha só, o meu pé passa aqui tranquilamente, a minha perna. E você imagina uma criança, né? A criança aqui cai tranquilamente. Na vez passada que nós viemos também, mostramos que aqui nesse garapé, como na maioria dos garapés aqui da capital, tem jacaré. A criança cai aqui, o jacaré pega, aí fica difícil. E olha, tem relatos de crianças que já caíram por aqui. Olha a dificuldade das crianças passando aqui, ó. É realmente muito perigoso, Marcelo Aismar. E aí, antes de conversar com os moradores até, eu vou mostrar para você que está em casa, que na vez passada que eu vim aqui, eu fiz um trecho da matéria mostrando a dificuldade da ponte. Vamos ver como é que foi este trecho da matéria. Os passos são cuidadosos. Entre uma tábua e outra, é um obstáculo que precisa ser vencido. Por aqui passa a maioria dos moradores do conjunto Manaus 2000. Principalmente crianças e idosos. E a falta de tábua, como neste local, já fez vítimas por aqui. De lá para cá, a situação só piorou. Em vez de melhorar, piorou. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura, prometeram vir aqui ao local, mas olha, por enquanto nada. Você imagina uma pessoa idosa ter que passar por este trecho desta ponte aqui. A tábua já bem inclinada, por conta dos efeitos da chuva, do longo tempo aqui, sem qualquer tipo de manutenção. E aí a gente tem que passar por aqui. Bem, a gente vai chegar do outro lado, que é para falar com os moradores, né? Que são eles realmente que passam pelo problema. Essa parte é tão inclinada que dá medo, de fato dá medo passar por aqui, ó. Isso aqui é inclinado, você não tem um corrimão para segurar, não tem nada disso. Aqui este trecho podre, praticamente, né? Aqui se você pisar firme, quebra. Enfim, situação bem difícil aqui mesmo no Manaus 2000. Distrito 1. E os moradores aqui com quem nós vamos conversar agora, que são as pessoas que realmente sofrem com esse problema, depois de você já ter conhecido a situação precária aqui da ponte, nós vamos conversar aqui. Como é que é seu nome, senhor? Célio Moraes. Há quanto tempo vocês estão enfrentando esse problema aqui? Rapaz, para falar a verdade, já esqueci até o tempo mesmo, mas tem uns 5 a 6 anos já. Vocês já tentaram várias vezes, já fizeram matéria aqui e nada? Já vi várias reportagens aqui, inclusive na época da política. Por enquanto? E tem agora, apareceu-se que é um filho de Deus, entendeu? Que o dever desse pessoal, quando esse pessoal querem voto, eles estão aqui pedindo voto da gente, mas na hora que a gente precisa deles, some. Ninguém não vê mais ninguém, entendeu? Eu queria até deixar um recado para o prefeito Arthur Neto, fazer uma visita aqui no conjunto Manaus 2000, que fica aqui no Distrito 1. andar na rua Manaus 2000, que é essa rua aqui que você está vendo, que está cheia de buraco, parece uma tábua de pirulito. Ele só está colocando o asfalto nas principais. Se tu for conferir o asfalto que tem aqui, é mais fino do que um papelinho. A gente já sabe dessa demanda, inclusive dos buracos aqui da rua do Distrito, inclusive sobre isso, já tem o dinheiro do governo federal, que nós estamos na expectativa de que esse dinheiro vai chegar aqui para Manaus, para as ruas serem pavimentadas. O morador está falando isso porque aqui é Distrito 1. E aí o Distrito 1 aqui nesta rua do Manaus 2000 e aqui a ponte, né? Na verdade, os moradores já vão colocando um problema no outro porque eles querem reivindicar, eles querem melhorias aqui para o local. A ponte, pavimentação, tudo faz parte. Só para a gente pegar aqui um relato, o que foi que já aconteceu aqui? Já a criança chegou a cair aqui? Vocês têm relatos disso, né? Sim, crianças já caíram aí, inclusive quase quebra a perna, né? Inclusive as mães que levam as suas filhas, para o colégio municipal que fica aqui. Então é um problema, sim, que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Aproveitar a oportunidade que eles vão entrar em recesso e já aproveitar a gente, consertar essa ponte, que não é de hoje, né? Desde 2013 que as pessoas, nós moradores aqui do Manaus 2000, luta para que isso venha a acontecer. E o que não está acontecendo. Muito obrigado pela sua informação. Esta foi a denúncia da comunidade de hoje. Antes de voltar com você ao estúdio, Marcelo Esmarco, quero dizer o seguinte, ali do outro lado, onde o repórter cinematográfico, onde o Savares está mostrando aqui, na verdade, pedi para ele subir aqui, nesta parte aqui, Anderson, para você mostrar ali do outro lado, que eu já falei diversas vezes aqui, nesta entrada ao vivo, que fica o conjunto Atílio André Aza. Vale ressaltar o seguinte, mais para o canto ali, que daqui, infelizmente, a gente não vai conseguir ter uma visão para mostrar para você, fica a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado. E ali na SEDUC, fica ao fundo, esse garapé que passa, e o garapé também sujo, tem outras pontes, nas mesmas condições desta aqui. E olha só, mesmo atrás de uma secretaria tão importante, não é a Secretaria de Obras, mas é uma secretaria importante do Estado, que de repente poderia já ter enviado algum ofício para a própria Secretaria de Infraestrutura do município, pedindo que fizesse alguma coisa, mas por enquanto nada foi feito, os moradores estão sofrendo, e mais uma vez estão fazendo a denúncia. Eu volto com você ao estúdio, na expectativa de que, finalmente, este problema seja resolvido. Marcelo Esmal, volto com você. Obrigada, Fred Rocha. O que o Fred está querendo dizer é que essa ponte fica perto de uma Secretaria Estadual de Educação, e que com toda certeza, tem ali o trajeto de estudantes também, tem o trajeto de funcionários, tem o trajeto de pessoas que precisam a todo momento usar ponte. para poder se locomover. Quando eu falei no início sobre a Rua Manaus 2000, e a Ingrid me consertou muito bem, é muito bem ajustado aqui no meu ponto, falando que é um conjunto, o conjunto Manaus 2000, que tem uma das principais ruas que interligam, como eu falei no início, a Seduc, e a General Rodrigo Otávio, e, consequentemente, o viaduto da Manaus 2000, que sai lá na raiz. Essa ponte fica pela parte de trás da Seduc, que não deixa de ser ali nas proximidades da rua principal, como o Fred muito bem o trouxe. O fato é que a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Poliana, que é a assessora de comunicação, e que é pontual, sempre está assistindo o programa, sempre traz respostas imediatamente, quando a gente solicita, diz que esse reparo deve ser feito, no mais tardar aí nos próximos 20 dias. O fato é que essa é uma realidade do nosso estado, e do nosso município, da nossa capital. Manaus é entrecortada por igarapés, é a realidade do nosso estado do Amazonas, é a realidade da nossa capital. Então, não dá para a gente ignorar pontes como essas, que interligam um bairro a outro, e, principalmente, é meio de passagem, é uma passagem para as pessoas que moram nesse local. Então, a gente não pode simplesmente deixar que uma ponte caia, e interrompa esse transporte dessas pessoas, essa passagem dessas pessoas, esse acesso. E, principalmente, vai cair com alguém em cima? Porque a possibilidade de cair com alguém em cima dessa ponte é enorme. A ponte está toda quebrada. E não é de hoje, nem de ontem, que Fred Rocha reclama, e traz a denúncia da comunidade dessa ponte. Então, é preciso, sim, que seja consertada o mais rápido possível. Nós vamos estar sempre acompanhando, nós vamos acompanhar todo esse procedimento, e, principalmente, o Viu Poliana, que está acompanhando a gente na Semif, trouxe um número. Isso é o mais importante, o que a gente mais pede aqui. Quando os órgãos públicos, as secretarias, responderem para a gente, tem que responder com uma data. As pessoas não podem ficar, indefinidamente, esperando. Elas não podem. Então, tem que ser respondido com uma data. São 12 horas e 17 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, tem dica para você que está aí do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Olha só, gente. Para acabar com aquelas dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocadas pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes, a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar, era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo. As dores sanaram, voltei à minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí? Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 18 minutos. Eu quero mandar um beijo especial para Dani Loureiro. Dani Loureiro, essa pessoa doce, maravilhosa, que sempre está com um sorriso no rosto, que cuida da Manu e da Rafa, e ainda cuida do ursão, que é o Cris Loureiro. Né, ursão? Um grande beijo, Danizinha. Quem? Ai, minha Nossa Senhora. Não, eu não quero falar com ela, não. 12 horas e 19 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Olha o que a gente tem hoje, minha gente. Olha só, esse bolo de limão. Mas é um bolo de limão com um gosto maravilhoso de limão. É muita delícia. Tuma para um bolo só. Eu vou te dizer, olha, é o bolo da vovó Tereza, você liga 3307-3950 e já está concorrendo. Aliás, eu vou dizer alô. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você não vai dizer oi, você vai dizer bolo da vovó Tereza, que é o bolo lá do seu Salustiano e da dona Verônica, que fica no Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Com essa imagem e esse cheiro, que só eu estou sentindo, porque a televisão ainda não tem cheiro, a gente vai para o intervalo e volta já já. Sai daí, não!